Perfeito! O link vai estar aqui na descrição pra vocês e na bio do nosso Instagram. Ui, que frio. Oi, SN. Boa noite. Tá tudo bem? Ah, foi legal. Eu passei mais tempo com meus amigos hoje. E você? O dia todo sem fazer nada? Não é muito a sua vibe. Tenho certeza que tá tudo bem. Tá. Ei, calma. Cuidado. Você quase bateu na mesa. Presta um pouquinho atenção, tá bom? E eu vou tomar um banho rapidinho, tá bom? Se cuida. Nossa, tá muito frio, cara. O que tá fazendo? A janta? Se quiser eu posso te ajudar. Tenho certeza que geralmente sou eu que faço. Tudo bem? Tudo bem? Desculpa. Eu não quis dizer que você não sabe fazer. Eu só... Ofereci ajuda. A SN vai devagar. Corta devagar. Hi, hi. Olha pra mim. Calma. Você vai acabar cortando o seu dentro desse jeito. Ó, calma aí. Solta essa faca. Solta. Vem aqui rapidinho. Vem cá. Senta aqui. Respira fundo. Tá? Isso. Olha pra mim. O que tá acontecendo? Você claramente não tá bem. O que... O que que tá acontecendo? O que... É o pequeno. Vem cá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Isso não é verdade. Você não tá sozinha. Eu tô aqui. Eu cuido de você. Tá bem. Eu me preocupo com você. Você não tá sozinha. Tá tudo bem. Chora. Bota tudo pra fora, tá? Tudo. Eu acho. Você tem o de mim. Seu pequeno monte. Tá um pouquinho melhor? Que bom. Eu fico tão preocupada com você. E você tava tão agressiva cortando aquela cenoura. Eu tô com pena da cenoura agora. Olha. Eu tô aqui pro que Dave é, tá bom? Eu sempre vou tá aqui. Te xingindo o soco. Tá? Eu não vou te deixar. Nem se você me pedir pra ir embora. Eu não vou. Tá bem? Que bom. Hã? Por que eu sou tão bom pra você? Como assim? Ah, eu... Eu gosto de cuidar de você. Fofo? É, digamos que eu sou fofo. Mas é que... Eu gosto de... Te proteger. Cuidar de você. Se eu pudesse, eu te colocava num potinho. E te protegia desse mundo. Você não quer um potinho. Ah, você quer um castelo. Tudo bem. Então, se eu pudesse, eu te colocava num castelo. Bem pequenininho. Eu ainda não tô entendendo onde você quer chegar a esse... Como assim eu sou assim? No que você tem pensado ultimamente? Em mim? Esse... Ei, calma aí. Ei. O que que... Calma. Por quê? Por que eu, tipo... Apaixonada por mim? Por quê? Você tem tantos amigos mais bonitos do que eu. É... Não, não quer dizer que eu não goste de você. Na verdade... Na verdade... Na verdade, eu gosto. Muito. Eu só... Não achei que você fosse sentir o mesmo por mim. Então eu nunca falei nada. Só... Cuidei de você. De verdade... De verdade... Você... Você... Realmente gosta de mim. Ok. Eu... Também gosto de você. Muito. Mesmo. Ai... Nossa... Caralho. É... Eu falei palavrão. Eu não sou santo, tá? Eu só... Não falo tanto assim. Mas é que eu literalmente acabei de beijar caras que eu gosto. Então... Não tem como não falar. É... Tá... Ficando tarde. Eu acho melhor a gente terminar essa janta. Ou melhor... Deixa que eu termino essa janta. Você espera aqui, sentadinha. Aí a gente come. E vai dormir. Pode ser. Tem certeza que quer me ajudar? Tudo bem. Você pode me ajudar. Mas pelo amor de Deus, não quebra nada. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Tá... Então vem comigo, pequena. Vem fazer o jantar comigo. Eu tô brincando. Obrigado.